Senhoras e senhores, aqui quem tá falando é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pra gente conversar sobre The Last of Us, finalmente um review sobre a história do game. Eu queria zerar o game aqui no YouTube antes de fazer esse review, mas eu preciso avisar, né, caso você não tenha assistido a série, caso você não tenha terminado ainda, vai ter spoilers, tá bom? Eu vou conversar sobre coisas do enredo, então se você ainda não zerou, não quiser spoiler, sobe esse vídeo aí, tem um botão ver depois, aí você assiste depois, tá bom? Bom, sem muita enrolação, porque eu acho que esse vídeo vai ser bastante tempo, eu vou fazer uma análise só sobre a história geral, se você não viu, eu já lancei um vídeo sobre a análise da história do Joel, da transformação do arco do Joel nos dois jogos, eu acho que vale muito a pena você ver, porque vai dar pra entender bastante algumas coisas, o Joel, eu acho que ele é um personagem central nesse jogo, e eu falei que vai ter spoilers, né? Então, vai ter spoilers, só deixa uma chance aí desse vídeo, mas vamos lá, mesmo ele morrendo no começo, ele é a motivação desse jogo, então acho que seria muito legal você ver aquele vídeo, aí você vê a história, e em breve vai sair vídeo também sobre a Ellie e sobre a Abby, né, mostrando algumas coisas que vocês talvez não tenham percebido sobre a história, e a gente dissecando um pouco mais o desenvolvimento desses personagens. Bom, vamos lá, chega de enrolação. Antes de mais nada, queria conversar com vocês, porque assim, a gente recebeu esse game há 20 dias, e junto com o nosso guia de embargo, o que podia fazer, o que não podia, o que podia postar, o que não podia, a gente recebeu uma carta, uma carta do Neil Druckmann, que é o diretor de The Last of Us Parte 2, e vice-presidente do estúdio Naury Dog. Então, é uma carta que eu acho que eu li antes de jogar, e foi muito importante pra mim, então antes do review, eu vou ler a carta pra vocês, tá bom? E vambora. A carta é a seguinte. Sabíamos que fazer o The Last of Us Parte 2 seria arriscado. As pessoas realmente adoram o primeiro jogo. Por que comprometer o original, quando poderíamos fazer outra coisa? O problema era que havíamos chegado a um conceito de história que nos inspirou. Parecia emocionante e intrínseco ao mundo de The Last of Us, mas, mais importante, parecia uma história que precisava ser contada. Valeu a pena o risco. A primeira vista trata-se de uma simples história de vingança, mas à medida que você mergulha no jogo, emerge em temas mais profundos. É uma história de tribalismo, de como difamamos e desumanizamos as pessoas que não são dali. É uma história de obsessão. Quando é a hora de deixar pra lá? E quando você deve aguentar a qualquer custo? Esta é uma história de trauma, de redenção e de empatia. Os temas de The Last of Us Parte 2 são baseados em uma verdade universal, que, assim como somos capazes de amar incondicionalmente, também somos capazes de um imperdoável ódio. Esses dois sentimentos são indissoluvelmente ligados entre si. Sete anos atrás, decidimos construir um videogame que exploraria sistemas desafiadores. Desde então, centenas de talentosos desenvolvedores dedicaram sua paixão a dar vida a essa visão. Criamos uma história baseada em personagens, focando em indivíduos com falhas e nas escolhas difíceis que fazem. À medida que você siga essa jornada com eles, esperamos que você ria, chore e até sinta a luta deles em pesados momentos projetados para serem emocionalmente desafiadores. Acima de tudo, esperamos que este jogo inspire em você o tipo de debate filosófico que mantivemos ao fazê-lo. Em nome de todos da NauriDog, obrigado por fazer parte dessa jornada. Essa carta, obviamente, que está traduzida, então não são exatamente as palavras dele, mas eu senti que isso foi muito bom. Ler essa carta antes de jogar o game, eu acho que abre os nossos olhares e mesmo assim eu tive dificuldade. Hoje a gente está vendo bastante review da galera revoltada e essa carta do Neo já explica isso antes mesmo do jogo estar disponível para o público. Aliás, 20 dias antes do jogo estar disponível para o público. Então, eles sabiam exatamente onde estavam pisando e onde eles queriam puxar as pessoas. Eu acho que aquela frase de esse jogo não é para todo mundo, às vezes, soa um pouco arrogante, porque parece que você tem que ter algum tipo de conhecimento ou transcendência para entender esse jogo. E não é esse o ponto. Quando a gente fala que esse jogo não é para todo mundo, é simplesmente porque as pessoas lidam diferente com a questão da morte. Principalmente na morte de alguém que a gente ama. Quem já perdeu pessoas próximas sabem que a princípio a gente fica triste, que a gente sente muita raiva, que a gente fica com saudade em momentos que não tem nada a ver. Então, perder um ente querido, perder uma pessoa próxima, é algo muito ruim. E eles conseguiram gerar isso nas pessoas com o Joel. As pessoas amam o Joel. Se você ver o meu vídeo, você vai entender um pouco do porquê disso. Mas como você não vai amar aquele personagem com tantas falhas, que a gente se coloca tanto no lugar? Bom, já que já vamos falar do Joel, eu vou dividir esse review em várias partes, baseadas até na minha própria série aqui do canal. Porque aí a gente vai ter, para a gente não se perder ao longo da história e mais ou menos qual que foi a narrativa que a Naughty Dog tentou implantar enquanto a gente jogava. A gente vai começar falando do início. O jogo começa com a gente jogando com o Joel. Sim, como eu falei, ele é a alma desse jogo, apesar de ter morrido logo no começo. Por que ele é a alma desse jogo? A gente começa com o Joel contando a verdade que a gente estava tão preocupado desde o começo. Como que ia ser a vida dele e da Ellie baseados numa mentira. É muito difícil viver em cima de uma mentira e ele conta a verdade para o Tommy. Ao longo do jogo a gente vai ver ele contando a verdade para ele. Mas a gente tem que saber que esse é um ponto que sim, foi levantado. E o jogo retrata aquela cena do hospital novamente e eles retratam isso de maneira maravilhosa. É um momento épico. Mas mais do que isso, ele retrata a expressão do Joel. Eu acho que o ápice desse início é quando o médico tenta impedir o Joel de chegar e o Joel toca aquela cara de ódio para cima do médico. E se a gente lembra do jogo, a gente tem que matar os médicos. Então, logo depois o jogo mostra que tem um monte de soldado morto. Porque os soldados que tentaram impedir, os soldados do vagalume tentaram impedir o Joel de chegar na Ellie que ia morrer na mão do médico. E a gente mata esses soldados, a gente mata o médico, a gente deixa uma cena de guerra horrorosa. É uma chacina terrível. A gente é sangue morta, a gente morta sangue para todo lado. É um horror. E a cara de ódio do Joel, que mostra o desenvolvimento do personagem até ali. Ele tem uma proteção com a Ellie muito forte. Mas ele é um cara cruel. Ele é um cara que, para defender a Ellie e até um certo egoísmo por parte dele, que não queria perder ela, foda-se o mundo. Ele mata todo mundo. Pessoa armada, pessoa desarmada, pessoa esperando, pessoa não esperando. Ele não está nem aí. Então, isso fica bem claro. Isso é o que aconteceu no jogo, sabe? É o que aconteceu no Dress of Us 1. Então, a gente não pode negar a existência desse fato. Além de se afeiçoar pelo Joel, a gente tem que lembrar que o que ele fez foi uma parada, mano, terrível, tá ligado? Então, a gente já fica bem claro. O Joel vai, cavalga e a gente começa, anos depois, a jogar com a Ellie, né? E aí, a gente já entende a narrativa. Oficialmente, é o Joel passando o bastão para a Ellie. Porque, no final das contas, ela é o principal personagem desse jogo. Ela é a protagonista desse jogo. A gente joga um pouco a Ellie. A gente vê como está o conceito de sociedade dela. Ela, dentro de Jackson, ela é uma pessoa comum. Ela tem a vida dela. Ela tem os problemas dela de vida. Que agora é normal você ter problemas sociais. Então, a gente já começa sabendo que ela teve problema... Ela tem problema de relacionamento. Teve a questão da Gina. Ela gosta da Gina. Está tudo meio confunda. Ela é amiga do Jesse, que é o ex da Gina. Então, assim, está tudo muito confuso para a Ellie nesse momento. E é normal da vida de um adolescente, um jovem adulto, digamos assim, naquela sociedade. Então, ela está lidando com o problema da própria homofobia, do Seth, enfim. Então, a gente tem essa visão aí dessa pessoa que a Ellie está se tornando um pouco mais introspectiva, enfim. E aí, a gente começa a jogar com uma mulher, que é a Abby. A gente não sabe nada do passado da Abby ainda. Mas a gente começa a jogar com ela. O jogo coloca é estranho, né? A Abby, ela já mostra essa disparidade de jogabilidade com a Ellie. Então, ela é um pouco mais forte. Então, já tem aquele conceito diferente de personagem, que é um personagem diferente. A jogabilidade das duas tem bastante diferença. E aí, a gente já vai para o episódio 2, que é quando a Abby e o Joel se encontram. O Joel já passou por uma transformação, que eu não vou falar aqui. Vale muito a pena você ver lá no primeiro vídeo. E a Abby mata o Joel num momento de vacilo, né? Um vacilo. Algumas pessoas falam muito sobre o fato do plot hole da história aqui, né? Um buraco na história. E eu discordo fielmente de falar que isso é uma falha na história, tá? Resumidamente, por quê? Vamos supor que o Joãozinho chegou na escola, tá? O Joãozinho não fez a lição. E o Joãozinho chega para a professora e fala Professora, eu não fiz a lição porque o meu cachorro comeu a lição. O Joãozinho... A professora sabe que o Joãozinho não tem um cachorro. Isso é um buraco na história do Joãozinho. Ele não tem um cachorro. Agora, se o Joãozinho tem um cachorro, a professora pode não estar convencida da história mesmo assim. Então, se a professora não está convencida da história, ela vai falar Pô, o Joãozinho não é um excelente aluno. É óbvio que ele não tem nada a ver com cachorro. Que diabo de cachorro come lição de casa? Então, não tem um buraco na história se o Joãozinho tiver um cachorro, entende? E aí, as pessoas começaram a tentar, de qualquer jeito, falar que tem uma falha na história nesse ponto. E não tem uma falha na história nesse ponto. Porque as pessoas vão falar É um absurdo o Joel falar o nome dele, ele e o Tommy falarem o nome. O nome deles no meio da galera armada. Não, não é um absurdo. Primeiro que eles se apresentam pra Hebe antes. Eles falam o nome pra ela na hora que eles estão cercados pela horda de zumbis. Eles não falam pra esse grupo a princípio. E na hora que eles chegam nesse grupo, ela já sabe o nome deles. Não faria sentido eles chegarem ali. E aí, seria um buraco, eles chegarem e mudarem de nome do nada. Ah, não, eu sou o Ricardo, aquele é o Carlos. Não, não faz sentido. Eles já tinham falado pra Hebe. Porque naquela hora que eles falaram, eram os dois. A Hebe tava sozinha. A Hebe tava dependendo deles naquele momento. E eles também dependeram dela, porque eles não podiam voltar pra Jackson. E aquelas pessoas que estavam ali, defenderam eles. Inclusive, aquelas pessoas não iam matá-los. As pessoas realmente estavam ajudando eles. Que, no caso, a gente tem a Mel, a Nora, o Owen, toda aquela galera. Eles estavam dispostos a ajudar. Até porque eles viram que eles ajudaram a Hebe. E aí, a Hebe vai na trairagem. E aí, a hora que a gente tem esse surto de emoções na história do jogo. A gente tá muito, muito puto com a Hebe. Por quê? Porque é cruel. Ela mata o Joel friamente. E a gente não entende o porquê. O Joel fez a maldade de fazer a gente jogar com a Hebe. Mata o Joel daquela maneira horrorosa. E deixa um buraco. As pessoas ficaram revoltadas. E é normal que as pessoas fiquem revoltadas. Porque, como eu falei pra vocês, lidar com a morte é muito complicado. Quando a gente vai lidar com a morte de um personagem que a gente gosta, é óbvio que a gente vai ter um problema com isso. E aí rola, então, essa explosão de opiniões negativas e críticas. As pessoas ficam revoltadas. E é normal que a gente fique revoltado nesse ponto. O ponto que a gente acaba deixando passar nisso tudo por causa disso é que eles deixam o Tommy e a Ellie vivos. Eles deixam. Eles simplesmente não matam. Rola até um debate. A gente não pode deixar. A gente deixa. Deixam os dois vivos. Porque o objetivo deles era muito claro. Era a vingança em cima do Joel. Eles tinham um alvo. Eles tinham uma pessoa. Se na hora da patrulha chegasse ali a Gina e o Jesse, eles não iam fazer nada. Eles iam ajudar a Gina e o Jesse. Iam liberar. Iam armar o plano. Tentar descobrir alguma coisa sobre o Joel. Enfim. Então, assim, nesse momento... De novo, a história pode não te convencer. Você pode não ficar feliz. Falar que a história tem um buraco. Não tem um buraco. Porque tudo até aquele momento faz o total sentido. Aí a gente vai agora pra desenvolvimento de história. Então, a gente tem um momento mais triste do jogo e mais emocionante. Oficialmente triste. E eu acho que é muito legal porque agora, nesse começo, a gente tem uma parte de exploração com a Ellie. Então, a gente volta com a Ellie. Passa-se o tempo. Ela viaja com a Gina. Ela passa daquela fase de luto, que é aquela tristeza absoluta. E a gente começa a lidar com a solidão. A narrativa do jogo mostra essa parte de exploração nesse momento. A exploração mais ampla do jogo é nesse momento. Porque é pra mostrar que a gente tá sozinho. E é aquele momento do luto, realmente, que você se sente sozinho. E você tem somente aquelas pessoas mais próximas te apoiando e te distraindo. Sabe aquilo? Aquela pessoa muito, muito, muito próxima que te ajuda a superar essa parte. Então, é a Gina. E todo esse momento de construção, também de ambiente. Porque eles precisam mostrar que tem diferenças entre os Wolves e os Vagalumes. Então, a pessoa fala, ah, agora os Wolves são os novos Vagalumes. Não. Os Wolves são uma milícia armada. Mas eles são uma milícia armada muito mais baseada em conquista de território. Em dominação. Em fazer o melhor pra galera. Enquanto os Vagalumes, eles eram uma milícia voltada pra ideologias mais livres das pessoas. Então, eles não concordavam com o controle do governo. Uma diferença fundamental aqui é que os Vagalumes estavam... Eles não conseguiram surrar a fedra que nem os Wolves fizeram. Talvez até porque os Wolves sejam um pouco mais cruéis. O líder era diferente. Então, vocês lembram que o Joel, quando ele lida com a Marlene e tal, eles meio que tiram até um sarro. Assim, vocês estão apanhando pra fedra, não sei o que. Que não é a situação aqui. Aqui os Wolves estão liderados pelo Isaac. A gente vê que o Isaac é um cara muito mais frio. Muito mais destruidor, né? Então, a gente tem agora um momento de desenvolver o universo ao redor. Enquanto a Ellie lida com a solidão dela. E aí, a gente tem os primeiros conflitos. A primeira vez que a gente é capturada. Eles matam o nosso cavalo. O que mostra a gestão deles. E que mostra também o ódio da Ellie. Ela tem um objetivo. Ela quer se vingar das pessoas que estavam naquela sala. E a gente começa a se desenrolar. Então, ao longo que a gente vai vendo o universo se desenrolando ao nosso redor. Como era a reação das pessoas por meio de cartas. Ou por ambientação com relação aos Wolves. A gente vai tendo essa imersão no universo. E vai seguindo o objetivo da Ellie. Que é a vingança. Que é procurar as pessoas. E até que o primeiro alvo que a gente vai buscar. Eu nem lembro o nome da moça. Não era Dora. Bom, não lembro. Enfim. Ela está morta lá. Com as flechadas no peito. Que ela levou dos cicatrizes até o momento. Que a gente chama eles de cicatrizes. E eles têm esse apelido. Que a gente vai descobrir em breve. Que não é só cicatrizes. Eles são os serafins. Que é uma seita voltada para a fé. A gente pode conversar disso mais em breve. Um dos vídeos que eu estou planejando. É falar sobre os serafins. E falar sobre os Wolves. Então, a gente tem esse desenvolvimento de universo. A gente começa a entender que ali existe um conflito também. Então, existe o conflito da WLF agora com esse grupo dos serafins. Não, serafitas. Acho que eu falei errado. Mas, enfim. Então, a gente tem esse momento de conflito. A Ellie está ali no meio. A gente tem notícias do Tommy. Que ele está em algum lugar. O intruso está por aqui. E tudo mais. E a gente vai tendo também o desenrolar da cidade. Esse universo vira o protagonista nesse momento do jogo. Quando você está ali para o meu sexto episódio. Que eu imagino que ele está na casa já das oito horas de gameplay. A gente tem o flashback com o Joel. Os flashbacks. E também a gente já teve ao longo disso também as questões do violão e tal. São muito importantes. Para a gente entender o que aconteceu naqueles quatro anos. Para a gente entender que a jornada do Joel e da Ellie não foi em vão. Para a gente entender que a própria decisão do Joel não foi em vão. Que eles tiveram momentos felizes. Porque como a gente termina naquele clima meio estranho com o Joel. Poderia ficar estipulado isso. Um fotônomo muito importante também. Estipulado que eles estavam em um mau relacionamento. Uma parada muito importante para notar aqui. É que na cena do museu. Os vagalumes estão tapichados. Que os vagalumes são mentirosos. Enfim. Essa parte é muito importante. Para o desenrolar da narrativa. Porque os vagalumes foram completamente desacreditados. Eles eram o grupo que de fato ia conseguir talvez resolver essa pandemia. Mas eles foram desacreditados pelas pessoas. Porque eles praticamente perderam todas as batalhas que eles se envolveram. Eles apanharam para a Fedra. Eles apanharam para o Joel. Então tudo foi destruindo eles. Eles conseguiram criar esperança nas pessoas. Porque as pessoas acreditavam. Elas procuravam pela luz dos vagalumes. Mas o que aconteceu foi que eles perderam. E eles perderam. E por isso algumas pessoas culpam os vagalumes como se fosse culpa deles. Então também está criando dentro do universo. Essa ampliação dessa ideia dos vagalumes. Mas também a destruição dessa ideia. A gente começa a ter mais detalhes sobre os alvos da Ellie e tudo mais. E sobre o grupo que a gente está enfrentando. E a gente continua avançando na gameplay. Continua explorando. Continua vendo o que está acontecendo com o mundo. A dificuldade que a gente vai enfrentando. E a gente tem um outro momento muito importante. Que é quando o Joel fala a verdade para a Ellie. Eles estão naquele clima estranho. Sabe? Aquela fase da nossa adolescência. Que a gente tem dificuldades com os nossos pais. A gente parece que não entende. Ninguém se entende. A Ellie descobre da mentira do Joel. O super protecionismo do Joel. Começa a incomodar a Ellie. Então ele protegeu ela. Ele colocou o mundo em risco. Ela já não entende muito o sentido da vida. Então tudo isso se mistura de maneira muito tensa. Quando a gente sabe o final ali. Os dois são aquela dupla foda. Mas eles têm esse problema ainda. Que é a questão dele ter mentido para ela. Sobre ele ter tirado ela de lá. E tudo mais. Ela ainda não consegue também ver o amor que estava por trás daquilo. Daquela atitude dele. E principalmente no momento que eles já estão com dificuldades do relacionamento. Certo? A gente continua avançando na história. E agora é um momento muito importante. Porque a gente começa a entrar em conflito com cicatrizes. E eles são assustadores a princípio. Porque é isso que acontece quando a gente lida com um grupo. Que a gente não conhece a motivação. Que a gente não conhece o jeito de lidar com as coisas. E isso se torna um pouquinho mais puxado para o assustador. E mostra um pouco mais também da ambientação que a gente está vivendo. Certo? E aí agora a hora que a gente já começa nos pontos mais cruciais da história. Então a gente consegue encontrar a Nora. Que é um dos alvos. A Nora é a pessoa que desmaiou o Tommy com coronhadas da arma. E a gente mata a Nora de maneira cruel. Cruel. É muito irada. É um momento muito foda. Acho que aliás vale citar que toda a jogatina até ali foi muito legal. Com ênfase para aquela cena de ação. É 20 minutos de ação que a gente está em Hill Crash ali. Que a gente encontra o Jesse. O carro. Tudo aquilo é uma cena de ação muito foda. E a parte do hospital com a Nora é muito do caralho. A gente está brigando. A gente mata a Nora cruelmente. E a Ellie segue na vingança dela. Alguns detalhes também que a gente começa a perceber. É o quanto que a Ellie ela está digamos que talvez até mesmo afundada na tristeza dela. Na vingança. Ela está focada naquilo. Vingança como a gente falou. Como a própria carta do Neil fala no começo. É uma coisa fundamental nesse jogo. Então o ódio que ela está sentindo. Ela está tentando preencher o vazio no coração dela da morte do Joel. Com a vingança. Buscando-se vingar das pessoas que fizeram aquilo com ela. Que é oficialmente a razão do momento dela de viver. Assim como já foi da Ellie. Mas a gente vai chegar nisso mais para frente. Enfim. A gente avança então para a etapa do aquário. A gente chega no aquário. A gente vai atrás do Will. A gente mata um cachorro no aquário. A princípio a gente não dá a mínima. A gente atravessa os rios. E aí é mais um momento que a gente tem um conflito da Ellie muito interessante. Porque o Tommy está disposto a... Aliás. O Jesse está disposto a salvar o Tommy. E a Ellie fala. Deu que foda-se. Tá ligado? A vingança dela naquele momento é mais importante. Ela oficialmente está cega de ódio. Ela odeia tanto aquelas pessoas. E tudo que ela já conheceu dos lobos. Ela está simplesmente motivada para se vingar. Para matar. Para destruir. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender também a dinâmica. Porque ela já está perdendo os conceitos humanos. O ódio cegou ela a ponto dela não pensar mais na vida do Tommy. Mas sim pensar na morte do Joey. Quando a gente está mais focado na morte do que na vida. A gente se afunda mais ainda em sentimentos e descontrole. Certo? E aí a hora que dá aquele desastre. De a gente matar o Owen. De a gente matar a Mel grávida. Que é cruel. Mas é a vingança que ela está buscando. É exatamente o que ela está buscando. A minha sensação nesse momento do jogo é tipo assim. Foda. Puta que pesado. Que merda. Mas caguei. Porque a vingança nesse momento até aí. É meio que entre aspas justificável. Está tudo relacionado com a crueldade que eles tiveram com o Joel. E acho que vale dizer. Foi um ponto que me pegou muito nesse jogo. O Joel mata muita gente no primeiro jogo. Mas ele mata principalmente para sobreviver. Ele não mata por vingança. Ele não mata por prazer. Ele não mata nada. Tirando os médicos no final. Que ele oficialmente talvez não precisasse ter matado. Mas o que é diferente do que os Wolves fizeram com o Joel. Eles foram atrás da vingança. Eles perseguiram o cara quatro anos depois. Eles mataram ele cruelmente. Então o que a gente tem do Joel na verdade ao longo disso. Apesar dele ser muito cruel. É que ele matava para sobreviver. E não é o que a gente tem por enquanto. Da galera dos Wolves. Ainda mais com os textos e tudo mais. Certo? Quando a gente passa um pouco mais da metade do game ali. Sessenta, setenta por cento. A gente começa a jogar com a Hebe. E aí é algo que revolta. Porque a gente está jogando com a vilã. Algumas pessoas nos reviews baseados em spoilers. Enfim. Falaram que. Ah, mas que absurdo. Forçaram uma nova protagonista. Eu acho que vale dizer. Que a Hebe não é uma protagonista. Ela é a antagonista. A gente está vendo o desenvolvimento do vilão nas nossas mãos. E eu já vou explicar o porquê disso. A gente começa a jogar com a Hebe. E a gente começa a ver que eles têm muitas coisas ali. Construídas. A gente começa. A gente vê a adolescência dela com o pai dela. Que aí já é oficialmente a resposta. Dela estar matando. Dela ter caçado o Joel. Porque o pai dela era um cara maneiro. E ele aparentemente parecia um cara maneiro. Voltado para a ciência. Idealista como os vagalumes eram. Defende os animais. Inclusive eu acho muito foda. O fato do pai dela ser uma pessoa que se importa com o zoológico. E uma das cenas mais marcantes do primeiro jogo. Isso é a cena da girafa. Porque se vocês não se ligaram. Esse tipo é o mesmo zoológico. Então a gente começa a conhecer o pai da Hebe. E a gente vê que ele é um cara incrível. Nessa hora já estava bem óbvio. Que ele era o médico da cirurgia. E tudo mais. E aí a gente tem a questão da Marlene. Vale dizer que a Hebe matou o Joel na trairagem. Que é uma das coisas que revolta a gente. E aí nesse momento do game. A gente tem a Marlene explicando para o Joel a verdade. Então o médico fala. O pai da Hebe fala. Eu não acho que a gente devia contar. Por que você vai fazer isso? Ela fala. Não, ele merece. Ele atravessou o país. Ele fez isso. Vai acontecer por causa dele. E o Joel trai a confiança da Marlene. Tudo louco, né? Porque em momento nenhum a Marlene falou. Que a Ellie ia ficar viva. Na verdade ela. Pô, azaro. Meio que azaro dela que ele se afeiçoou pela Ellie. Mas ele não deveria. Ele tinha um trabalho a fazer. E nesse momento é muito interessante a gente entender. Que o fato da Marlene contar para o Joel. Foi um erro. Porque ela confiou no Joel. Assim como um erro do Joel ter confiado na Hebe. Então a história é cíclica. E isso mostra muito. A Hebe dá apoio para o pai dela. Porque nesse momento a Hebe. Porque quando você fala. Ah, então vai ter que sacrificar uma menina. Para salvar o mundo. E a Hebe fala. Ah, você está certo. Porque ela não teve o mínimo de empatia nesse momento também. Que é o típico pensamento, né? Se é para resolver um problema do mundo. Por que eu vou falar para você não fazer isso, né? E a gente vê aquela cena chocante. Do... Do... E aí sim, a gente libera a jogatina. Bom, aí a gente vai ter a jogatina da Hebe passando pelos Wolves. E aí é muito interessante. Porque a narrativa que o jogo constrói é tipo assim. Os Wolves tem uma puta estrutura no estádio. Com cães, com plantações. Mas por meio de nota a gente vê que as pessoas não estavam felizes com a ideia de abandonar suas casas. E ir para esse ginásio, né? Que hoje as pessoas comparam os Wolves. Ou até falam que eles são piores do que a própria Fedra. Então as pessoas apoiaram os Wolves contra a Fedra. Mas eles são tão... Mas depois eles reclamaram que os Wolves eram tão ruins. Talvez até piores do que a própria Fedra. Porque eles eram cruéis e tudo mais. A gente começa a ter um lado da vida da Hebe. Desde o começo. O envolvimento deles. Que é aquela amizade de galera. Mas é muito superficial, né? Então eu sinto que nesse momento quem viu minhas gameplays sabe que eu não estava convencido pela história da Hebe. Não é uma história que eu estava ligado ainda. Que eu falava, ah não, olha ok, estou gostando. Não, eu não curtia jogar com a Hebe. Eu achava que o jogo estava tentando me fazer gostar da Hebe. Mas eu percebi que nesse momento, quando eu fui avaliar. A gente está na verdade vendo a superficialidade daquele mundo que a Hebe vive, né? Então é uma superficialidade tão grande que o foco dela era se vingar do Joel. Na verdade a Hebe se identificava mesmo com os vagalumes. E aí ela foi aceita pelos WLEF, pelos Wolves. Mas ela não concorda com o que eles fazem. Então ela não concorda, por exemplo, com o fato do Isaac ter transformado a líder dos Serafitas em um malgóz. Em algo que de certa maneira as pessoas se orgulhavam de seguir. Então a gente começa a ver um lado meio escroto. Então tipo essa briguinha dela com a Mel, sabe? Tipo esse relacionamento tosco dela com o Owen. E isso é muito superficial. A gente vai se afeiçoando um pouquinho a essa história. Mas é bem pouco porque a gente odeia a Hebe bastante ainda. Mas você vê o Owen, ele é um cara até que maneiro no final das contas, né? Então o Owen é a pessoa que meio que manteve o controle naquela situação. Mas ao mesmo tempo ele é um cara superficial. Porque ele meio que faz tudo pela Mel. Mas aí a gente vê aquela cena do sexo entre a Hebe e o Owen. E tipo, ele trai a Mel, tá ligado? Então tipo assim, então na verdade todo esse relacionamento que eles constroem. E essas pessoas que eles mostram as duas facetas, né? Então o cara que às vezes é mais consciente. O pessoal que se cuida e tudo mais. Eles têm esse relacionamento meio superficialzão. É um relacionamento que não condiz muito com o universo que eles vivem. Mas é até por causa do privilégio do que eles construíram, né? Então eles meio que se dão o direito de ter uma guerra contra outras pessoas na mesma região, sabe? Tipo, é uma situação onde os humanos estão lutando contra infectados. E eles meio que se dão ao luxo de atacar essas pessoas. De fazer guerra, de conquistar territórios, de torturar as pessoas. Então é muito louco, né? O fato de que na verdade a luta deles é uma parada toda meio insana, assim. O que acaba pegando, me pegou muito, é o relacionamento deles com os cachorros. Eu gosto muito de animais. E o fato deles terem esse relacionamento mostra que eles são humanos, né? Mas ainda assim, mostra que também é bem superficial. Que eles tinham algo construído. E o que me revoltava no momento é pensar, mano, por que ela não superou? Por que ela não deixou seguir a vida deles? Pra que ela foi se vingada, Joel? Olha o que ela cavou pra si mesma, né? A Ellie tá lá, puta, matando todos os amigos dela. E aí vem o fato de que a Abby se envolve com a Yara e com o Levy. E isso eu acho que é o X da questão. O relacionamento dela com a WLF é tão superficial, é tão bosta. Que no final das contas ela... E ela não gosta da WLF. Ela tá lá porque é como ela conseguiu sobreviver depois que os vagalumes foram embora. Então ela se aproxima daqueles dois porque ela vê neles a inocência das crianças. Ela vê nos dois o que o Joel viu na Ellie um tempo atrás. Ela vê um motivo pra viver. Porque o que manteve a Abby viva até esse momento era se vingar do Joel. E como ela já não tem mais esse motivo pra viver, o motivo dela pra viver se torna o Levy e a Yara. E aí ela não pensa duas vezes pra trocar de lado, tá ligado? Pra fazer o que foi necessário pros dois sobreviverem. Até porque também eles salvaram a vida dela. Então a vida da Abby nesse momento começa a ter um motivo muito maior do que era sobreviver por sobreviver. Porque no final das contas o relacionamento dela com a Owen é foda-se. O que ela construiu com essas pessoas ali, foda-se. Então tudo isso na vida dela era muito vazio. Era tão vazio que ela priorizou uma vingança em cima de realmente criar algo com essas pessoas. E no final das contas a gente vê que o valor dessas pessoas não é de nada. E aí é quando ela começa a largar tudo. Ela começa a se meter na ilha. A gente tem até o conflito com o Tommy ali. E o conflito com o Tommy eu achei maravilhoso. A hora que a Abby fica chocada com a questão do Tommy estar na frente dela. E eu sinto que é a primeira vez que a ficha dela não vai cair. E tipo assim, puta, aquela galera tá aqui, velho. Que merda. Eu acho isso muito bom também. Beleza. A gente também tem que lembrar que até a questão do desenvolvimento corporal. A Abby é muito forte, né, mano? Ela é muito braba, assim. Ela é uma guerreira completassa. Tem cena dela escalando só com os braços e tal. E tudo isso foi um treino que ela já, né, obviamente as pessoas desse mundo já são mais fortes. Já são mais preparadas pro combate por causa da pandemia. Mas eu acho muito legal a gente também lembrar que ela desenvolveu muito mais isso depois da morte do pai dela. Ela tava oficialmente se preparando a vida inteira pra matar o Joel. Caso ela tivesse essa oportunidade conforme aconteceu. Certo? Outro destaque muito foda é aquela cena de ação da Ilha dos Serafitas. Eu acho que é uma das cenas mais fodas dos videogames. Aquela corrida do cavalo, tudo pegando fogo. Ela saindo na porrada. A Yara morrendo. E matando o Isaac. O que é simbólico pra caralho. Porque é uma menina que ela não era uma cicatriz, né? Mas ela achou um motivo maior pra lutar. E que coloca ela num ponto de ser tão grande quanto o Isaac. Que é o líder da WLF. O líder dos Wolves. E a Yara vai e mata ele. Foda. Essa cena, esse momento é maravilhoso. E ali a gente começa a entender bastante do relacionamento. Foi nesse momento que eu comecei a me afeiçoar um pouco mais pela Abby. Porque eu queria que ela saísse viva com o Levy dali. Eu não queria que o Levy ficasse na merda. Talvez eu tivesse até mais afeição pela inocência de uma criança que é criada nesse culto fanático. Me fez criar a afeição também pela Abby. Que eu percebi que nesse momento ela tinha uma causa. Alguém pelo qual ela realmente se importava. A gente tem a Abby voltando pro Aquário. Encontrando os seus amigos mortos. A Mel, o Owen. Isso é um choque pra ela. Porque são as pessoas que ela tinha esse relacionamento muito forte. Que ela gostava. E aí ela vai pro teatro pegar a Ellie e se vingar. E aí quando ela chega no teatro. Ela mata o Jesse instantaneamente. O Jesse morre. E aí eu acho que... Não sei se não, desculpe. Que foda-se. Mas ok. Ela mata o Jesse. A gente vai ficar puto. Que é mais uma pessoa. E ela dá aquele tiro no Tommy. A gente imagina que o Tommy morreu naquele momento. E ela vai pra cima da Ellie. E a gente tem aquela luta que a Ellie é a nossa vilã. Enquanto a gente tá jogando com a Abby. Foi terrível jogar isso. Porque eu realmente acreditei que talvez a Ellie fosse morrer. E aí a gente precisava passar daquilo. Foi difícil pra caralho. Eu achei muito foda. Tem outra coisa muito simbólica nessa parada. Que é o fato de que a Ellie é um vilão com a mesma mecânica do David. Do primeiro jogo. Vocês perceberam isso? Cara, essa referência é direta. Porque o David tá puto. O David é um vilão. O David é um monstro. E naquela hora não tem inimigo mais marcante no The Last of Us 1 do que o David. Ele é o maior monstro. Tanto que quando eu fui jogar o pessoal tava em choque. E eu matei ele muito fácil. Até no punitivo. Mas na época. A primeira vez que você joga. Você tá tão envolvido naquela merda. Você tá tão assustado com aquele canibal. Que o David é o que de pior existe. E a mecânica de combate com a Ellie nesse momento é igualzinha. É até mais difícil. Porque a Ellie é furtiva. E o David é meio tonto. Enfim. Então a gente tem essa batalha foda. E no desenvolver. Que a gente vence, obviamente. Que a gente tá jogando com a Abby. Aí é a hora que a Abby decide poupar a Ellie e a Dina novamente. A gente tem que lembrar que ela já tinha poupado a Ellie. E ela não poupa a Dina, por exemplo, por causa da gravidez da Dina. Quando ela descobre que a Dina tá grávida. Ela até fala, tipo assim, tá melhor ainda. Mas ela poupa por causa do Levy. Ellie entende, na hora que ela olha pro Levy, que ela tem um motivo maior pra viver hoje. Maior do que talvez tenha sido o relacionamento dela com o Owen. Maior do que tenha sido o relacionamento dela com os lobos. Que é o Levy. E aí ela também entende, quando ela vê a Ellie no chão, o porquê que o Joel fez aquilo. Então tudo nessa hora fica claro. É a hora que você esquece, por exemplo, a resposta científica de que a morte da Ellie significava a cura da sociedade. Que você tem algo de proteção tão forte com uma pessoa. Aquela pessoa que dá tanto sentido na vida, que foda-se o resto, né? E é a hora que ela entende um pouco do que o Joel passou. Acho que vale dizer momento nenhum que ela demonstra arrependimento de ter matado o Joel. Porque a realidade que ela enxerga não é a mesma realidade que a gente, tá? Você tem que lembrar sempre que o Joel não é um herói pra Abby. Muito pelo contrário. Ele é o grande vilão. Então, nesse momento, ela só entende o sentimento. Ela também entende que a busca dela por vingança fez ela ter uma vida merda pra caralho. Então, assim, nada disso teria acontecido. A Abby poderia ter agora, por exemplo, ela ia estar com um relacionamentozinho dela com o Owen. Mano, a vida dela ia estar em outro patamar se não fosse essa busca cega por vingança. A vingança fez a Abby cair tão fundo na escuridão, né? Perder tanto sentido das coisas. Que ela perdeu tudo pra ela que realmente importava, né? E quando a hora que ela volta pra vida dela, ela perdeu tudo, cara. Ela perdeu todos os amigos dela, todos, todas as pessoas que ela tinha ao redor dela, por causa dessa vingança, certo? Então, eu acho que essa é a hora que a vingança mostrou algo pra ela. Ela podia ter matado a Ellie e ter acabado com isso, mas não. Ela percebe que existem coisas maiores do que a vingança. E, no final das contas, ela vê que talvez aquilo não tivesse tanto valor hoje quanto o Levy tem. A gente volta pra Ellie. Tá grande esse vídeo. Eu não pensei que fosse dar 30 minutos. Eu pensei que fosse dar uns 20. Me perdoem. A gente volta pra Ellie. Lá naquele momento que ela tá na fazenda com a Dina. E a gente tem aquela vida dela. E o que parece que a gente alcançou a paz com a Ellie, né? Então, a gente tem aquele momento de reflexão. Aquele momento de pegar uns animaizinhos no pasto. Tá muito legal também porque a Dina já tinha falado que o sonho dela era ter uma fazenda. O Tommy vem. E o Tommy não superou. O fato do Tommy tá vivo ali foi uma grata surpresa. Mas o Tommy tá mancando. O Tommy tá... Tá todo fodido por causa do tiro que ele tomou na cara, né? Então, o Tommy, ele é mais uma pessoa que mostra pra gente o que a vingança pode trazer. Porque o Tommy foi lá. O Tommy quase perdeu tudo. Ele quase perdeu a sociedade que ele construiu. Ele quase perdeu a Maria. E ele quase perdeu tudo por conta dessa busca dele por vingança, né? E... E é mais uma pessoa que a vingança quase arrancou tudo dele. A busca da vingança da Ellie também quase arrancou tudo dela. Porém, quando ela vai ter essa vida com a Dina, ela vê que meio que isso ainda não é suficiente, né? Então, a gente tem aquela visão do Joe. Ela ainda não superou. Ela não superou por vários motivos. Primeiro porque ela não chegou nem perto de ter a vingança dela. Porque ela tomou uma surra da Abby. E ela percebe que a vida dela vai sempre ter esse problema. Ela não colocou um ponto final na morte do Joel. Ela não superou a morte do Joel. Ela não... Ela não seguiu em frente. E ela tá tendo uma vida com a Dina ali. Que até meio que uma síndrome do impostor e tal. Ela não acha digna, sabe? Do que ela tá vivendo. Quer dizer, ela... A vingança dela, a busca por vingança dela e do Tommy fizeram o pai daquela criança do JJ morrer. Então a vingança... O sentimento de vingança afundou o Tommy, afundou a Abby. E ela tava afundando a Ellie também. Mas ainda assim ela tava se sentindo incompleta. Ela tava se sentindo vazia. Porque por outro lado ela não superou. Diferente da Abby. A Abby superou. A Ellie não. O Tommy também não superou. Então... Só que o Tommy não tem mais o que fazer. Ele não tem como, na atual condição dele, voltar lá. Enfim. E... Então a gente tem mais uma vez aí as interações. Ela pensando na vida dela. Mas nunca vai ter. E a gente tem mais um conflito interminado aí. Que a gente volta no flashback. Que é o Joel protegendo ela do Seth. E ela ficando puta com o Joel. Ela brigando com o Joel. Por ele estar protegendo ela. Isso mostra mais uma vez aí. Esse buraco. E como ela nunca ia ter paz. Se ela não botasse um ponto final nessa história. Né? A gente volta pra Abby. E aí pra mim esse momento de Santa Bárbara. É o momento que eu já me afeiçoei a Abby. Tá? Eu preciso falar isso. Quando chegou nessa hora. Que eu vi ela com o Leve. E eu joguei com ela. E as diferenças de gameplay. E a diferença de dinâmica. E o arco de transformação dela. A visão que eu tinha da Abby. Nesse momento. É que ela já era meio Joel. Sabe? Tipo. O relacionamento dela com o Leve. Fez eu enxergar essa similaridade. A coisa que eu gostava no Joel. Tá ligado? Então. Esse foi um momento que pegou muito pra mim. Assim. Esse foi um momento que. Que pra mim foi muito marcante. Porque eu realmente percebi. Que nesse momento. Eu já gostava da Abby. O jogo. Ele me fez. Odiar a Abby. Mais que tudo. Ele me fez sentir muita raiva da Abby. Ele me fez reconhecer ela. Mas julgar ela. E nesse momento. Ele me fez. Me colocar um pouco no lugar dela. E o fato dela ter superado. Foi um alívio. E quando ela é pega. Foi desesperador. Né? E a gente volta pra Ellie. E aí. Né? Que é a surpresa. Que é quando a Ellie. Vai pra Santa Bárbara. Caçar a Abby. E a gente vê mais um grupo. E aí a ambientação da Nauridog. É mais uma vez incrível. Porque aí a gente vê a Califórnia. Achei foda. E além de a gente estar na Califórnia. A gente vê. Que lá é a mesma coisa. É grupo de galera. Que é contra. Um grupo de pessoas mais más. Né? Que pega prisioneiros. Que prende. Que brinca com os infectados. E a Ellie vai lá no meio. Arregaça todo mundo. Pra encontrar a Abby. A cena dos prisioneiros. É muito marcante. Porque. Ela salva. Aquelas pessoas. Mas as pessoas a princípio. Já querem matar ela. Porque ela tá mordida. Tá ligado? E tipo. É muito foda. Eu achei aquela cena dos prisioneiros. Muito foda. E os prisioneiros na real. Estão preocupados com o problema deles. Então tipo. A princípio. Eles falam. Foda-se. A Abby tá na praia. E é quando ela chega na praia. E aí. Pra mim. É um dos momentos mais fodas. Da história dos games. Porque a Abby tá amarrada. Né. Num poste. E a Ellie olha praquilo. E o olhar da Ellie. As pessoas que fazem esse jogo. São sensacionais. Mas o olhar da Ellie. Pra Abby. Nesse momento. É uma mistura de sentimentos. Assim. Que. É muito insano. Sabe? Tipo. Ela não sabe. Se ela odeia a Abby. Se ela gosta da Abby. Como eu falei. Tem. Vai ter um vídeo da Ellie. Vai ter um vídeo da Abby. Mas. É. É. É como. E aí. Ela solta a Abby. E ela vê a Abby. Imediatamente. Ignorando o que foi ela. Tipo. Foda-se. Que é você. E ela vai salvar o Levi. E nesse momento. A Ellie olha praquilo. E fala. Mano. Tipo. Ela reconhece aquela situação. Ela vê. Exatamente. Onde ela tava. Onde o Joel tava. O que consolidou o relacionamento dela com o Joel. Quando ela tenta brigar com a Abby. E a Abby se recusa a lutar. É porque a Abby já superou essa questão da vingança. Ela não quer mais. Ela quer seguir a vida dela. Ela quer botar um ponto final naquilo. O Joel assombrou a Abby por anos. E agora a Abby assombra a Ellie por anos. E a Ellie quando percebe que a Abby não quer lutar. Ela bota a faca no pescoço do Levi. Que foi exatamente o que aconteceu com o Joel. Botaram a faca no pescoço dela. Naquele momento. Se você falar assim. Joel. Você vai ter que morrer pra salvar a humanidade. Ele não ia ligar. Mas botaram a faca no pescoço dela. E isso mudou tudo. E ela vai pra cima do Levi. Exatamente porque ela identifica isso. E aí nessa hora. A gente tá jogando com a Ellie. Mas eu só queria que ela superasse. Todo mundo perdeu tudo. Por causa de vingança. Todo mundo se perdeu. E ela não consegue superar aquilo. Ela só consegue superar aquilo. Quando ela vence essa luta. E ela só vence essa luta. Porque a Abby tá totalmente debilitada. Porque a gente sabe que no X1. A Ellie não ganharia da Abby. Jamais. Mas ela ganha pelo estágio debilitada. E a hora que ela tá quase matando a Abby. É a hora que ela supera. É a hora que ela percebe que aquilo não vai preencher aquele vazio no coração dela. Não tem o que preencher aquele vazio. Nada vai preencher o vazio de perder o Joel. Nem a vingança. Nem nada. A gente tem aquela cena incrível dela sentada no mar. Sozinha. Olhando pro infinito. Afundada na escuridão. Mas aceitando que ela tá naquela situação. Ela tá sozinha. Ela tá na escuridão. Ela perdeu tudo em busca de vingança. Ela perdeu os dedos. Que é uma das maneiras que ela expressa a arte dela. Seja com desenhos. Ou seja com a música. Então nesse momento a vingança arrancou tudo o que podia da Ellie. E mostrou pra ela a escuridão. E a gente só tem finalmente o momento de superação da Ellie e dessa história do Joel. Ela só consegue dar um ponto final quando ela pensa na última. Porque até esse momento do jogo a gente acredita que a Ellie e o Joel estão brigados. Eles estão... É sempre aquele clima estranho. É sempre aquela coisa ruim. E quando chega no final a Ellie e o Joel tem uma conversa. Na qual ela fala que ela vai perdoar ele. Que eles vão meio que construir essa relação. De novo. Então ela tem aquela relação, aquele afeto de pai pra filha. Mas ela... Mas só depois daquela briga do Seth. A última visão dela, antes dela superar isso. É ela brava com o Joel. Mas depois que ela supera. A última lembrança dele é o olhar de esperança nele. De alegria nele. De saber que ele vai poder reconstruir um relacionamento com ela. E que ela vai poder reconstruir um relacionamento com ela. Então aquela conversa na varanda do café. É um conforto. É um descanso. É um carinho. Que ela vai ficar na memória dela. Então ela substitui aquela memória negativa. Do clima de briga com o Joel. Ela substitui aquele... Aquilo que motivou ela. Aquela sensação de que podia ter sido carinhosa. Por uma despedida digna de a gente vai reconstruir tudo isso. E ela reconstruiu ao longo dessa aventura. Ao longo dos sentimentos dela mesma. Certo? Olha. Eu não pensei que fosse dar 41 minutos de review. Eu vou ter inclusive que repensar. Se eu vou fazer o review da Abby e da Ellie. Porque eu meio que já coloquei tudo no mesmo pacotão aqui. Mas eu vou dar um tempo. Respirar um pouco. Fazer uma folguinha. Porque eu mereço. Porque foi bastante conteúdo nesses últimos dias. O canal deve voltar com conteúdos variados em breve. E deve voltar com The Last of Us. Quando tiver um multiplayer. Porque como vocês perceberam. Eu estou bem ansioso. Se vocês quiserem mais reviews. Mais ideias de assuntos. Mais ideias de temas. Mande aí nos comentários. Se você chegou até aqui. Mande aí nos comentários a palavra. Patificast. Porque é isso que é. É um Patificast de 40 e poucos minutos. Me desculpem. Mas eu queria de verdade agradecer vocês pelo carinho. Porque foi realmente muito incrível. Ter essa chance de ter esse momento com vocês. De verdade. Mas foi muito foda. Galera. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Espero que isso tenha esclarecido um pouco. E eu quero ver também. Assim. Então você vai nos comentários. Você vai sugerir pautas. Caso vocês queiram que eu converse sobre mais alguma coisa. E vocês também vão falar sobre o que vocês acharam do fim. O que vocês achavam antes desse review. E se esse review de alguma maneira mudou um pouco da sua concepção. Se tem falhas nele. Obviamente. Eu não roteirizei esse diferente do vídeo do Joel. Então é muito do que eu senti. Muito do que eu lembrei. Talvez tenha passado alguma coisa. Mas sempre tem assunto para debater sobre The Last of Us. Mas queridos. É isso. Um beijo. Fiquem bem. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.